Música Reforma de Pontes facilita a vida dos moradores do terceiro distrito. Passeata abre semana alusiva ao Dia Mundial do Autismo. Encenação do Alto da Paixão de Cristo encerra a Semana Santa em Angra dos Reis. Obras da Academia ao Ar Livre do Frade são iniciadas. Essas e outras notícias você verá aqui no Jornal Câmara, que já está no ar. Música As Secretarias Estaduais de Habitação e Defesa Civil estão formalizando um acordo de cooperação para oferecer aos municípios fluminenses conhecimento técnico em projetos habitacionais realizados pela administração pública. O objetivo é aproximar as prefeituras do acompanhamento técnico na concepção da construção de moradias. E para isso, a Defesa Civil Estadual tem mapeado os principais riscos de desastres naturais no Estado. Com o apoio das 92 prefeituras do Estado do Rio, foi traçado um mapa onde foram identificadas e hierarquizadas 460 ameaças naturais de desastres. Como consequência desse estudo, 82 defesas civis municipais já colocaram em prática 374 planos de contingência. Formada por mães de autistas e criada para conscientizar familiares, profissionais de diversas áreas e a sociedade em geral sobre o transtorno do espectro autista, a Comissão Divulgadora do Autismo realizou uma passeata para abrir a semana alusiva ao Dia Mundial do Autismo, celebrado no último dia 2 de abril. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado dia 2 de abril. A data foi criada pela ONU em 2007, com o intuito de alertar a sociedade e os governantes sobre a doença. Aqui comigo, a Viviane de Oliveira, que é membro da Comissão Divulgadora do Autismo, para falar desse tema tão importante e dessa passeata que vocês estão realizando hoje. Hoje, realmente, como você falou, foi criado em 2007 pela ONU e a importância vem. Além de a gente tentar acabar com o preconceito, porque a incidência do autismo hoje está muito grande. Estima-se que a cada 1% da população seja de crianças autistas. E as pessoas não conhecem, não têm conhecimento. E quando a gente não tem conhecimento de uma coisa, isso acaba gerando um preconceito, a gente acaba se afastando. Então, o intuito hoje da nossa caminhada é justamente levar o conhecimento da população. Fazer com que a população procure também entender o que é o autismo, até para receber os nossos filhos. Então, o intuito maior hoje é esse, Michel. Membro da Comissão Divulgadora do Autismo, Viviane Oliveira fala das dificuldades de se lidar com a realidade do autismo. Hoje eu tenho um filho, meu filho tem 4 anos, ele é autista, ele foi diagnosticado com autismo com aproximadamente 2 anos. E hoje a maior dificuldade que a gente encontra realmente é a aceitação, é o conhecimento, são os tratamentos que ainda são precários por falta de conhecimento. A inclusão escolar é muito difícil, porque como não se tem conhecimento, as pessoas acabam não se preparando. Então, aí entra novamente o nosso trabalho, a nossa causa, a nossa caminhada hoje. Hoje a gente está fazendo a caminhada porque é o dia, mas na realidade a nossa divulgação é no nosso dia a dia, justamente para preparar. Então, hoje a nossa maior dificuldade é que as pessoas recebam os nossos filhos numa festinha, porque é como o autismo, ele não está assim visivelmente, né? Se você olhar o meu filho, ele estava aqui há pouco, não está mais, se você olhar o meu filho, meu filho não tem nada. Mas o comportamento dele que indica que ele está dentro do espectro do autismo. E quem não tem o conhecimento do que vem a ser o autismo, encara isso como? Uma criança mal educada, uma criança pirracenta, que não tem paciência, que a mãe não dá limites. O meu filho não fala ainda, ele vai fazer 5 anos, ele não fala. Então, isso vem justamente das pessoas não conhecerem. E isso atrapalha, atrapalha a nossa convivência porque já é difícil, entendeu? O nosso dia a dia com eles dentro de casa, eles precisam ter uma rotina. E quando essa rotina é quebrada de alguma maneira, o nosso dia a dia se torna muito difícil, né? Então, aí mais uma vez entra a conscientização da população. E além da conscientização da população para disseminar o preconceito, entra também a intervenção precoce, porque hoje o tratamento do autismo é através de terapias. E quanto antes você tem conhecimento desse transtorno, a possibilidade dessas crianças se desenvolverem é maior. Então, se você pegar uma criança com 4 anos e uma criança com 2 anos, você já perdeu 2 anos de tratamento, já perdeu 2 anos de terapia. Então, assim, hoje, além do preconceito, a gente quer levar esse conhecimento. Para que as mães, os pais, qualquer coisa que saia fora do normal no crescimento de uma criança, ela se alerte na aula. O vereador Eduardo Godinho participou do movimento e lembrou a importância da lei de autoria do vereador Chapinha do Sindicato, que reconhece o autista como portador de necessidades especiais. O autismo é reconhecido como portador de necessidade especial, graças a um projeto de lei elaborado pelo vereador Chapinha do Sindicato. E hoje teve uma caminhada organizada pela Viviane, mais a Esté, a comissão dos autistas, que estamos hoje participando dessa caminhada. É importante que a gente possa estar participando também dessas lutas, reconhecendo as pessoas com necessidade especial. Não poderíamos nós, do Poder Legislativo, não deixar de estar participando, poder estar divulgando, estar participando dessa atividade, e ao mesmo tempo, dizendo para a sociedade que essas pessoas são iguais a gente. Que é importante também que ela reconheça isso. E a gente aproveita para convidar a sociedade a entender o que é o autismo, compreendendo um pouco melhor o que é o autismo, antes mesmo da gente ter esse preconceito que tem em relação às pessoas com necessidade especial. Termina no dia 30 de abril o recadastramento biomédico dos usuários dos cartões Bonfim Card idoso e especial. O recadastramento deve ser feito de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, e ao sábado, das 9 ao meio-dia. Lembrando que os que não o fizerem ficarão impossibilitados de usar seus cartões a partir do dia 4 de maio. Uma enorme distribuição de ovos fez a alegria da garotada do Bracuí, do Frádio e do Parque Mambucaba nesta Páscoa. Fazer a alegria das crianças nesta Páscoa. Essa foi a intenção da Associação de Moradores do Jardim Balneário, ao distribuir ovos de chocolate a crianças de várias localidades do município. A ideia era proporcionar um dia diferente a muitos pequenos, que não teriam a oportunidade de comer chocolate nesta época tão especial. Segundo o presidente da Associação de Moradores, a realização da ação no quarto distrito do município foi uma maneira de homenagear o vereador Sargento Timóteo. O Balneário sempre faz, nós sempre fazemos nas comunidades, a distribuição, é Natal, é Ano Novo, é festa de São Jorge com o nosso padroeiro. E nós tivemos o benefício esse ano, de ser beneficiado uma indicação do Timóteo, ele beneficiou a gente com a praça, fez aquela cercada que estavam as crianças sofrendo por fezes e animais, na Praça Juiz Saragosa, na Praça 6 de Janeiro também, foi muito bem feito o trabalho lá, um pedido dele. Então nós decidimos fazer uma homenagem a ele, juntamente com as crianças aqui do lugar, e convidamos ele para participar da distribuição de ovos, e viemos no lugar dele, fazer, retribuir um pouco do que ele tem feito para a nossa comunidade. Mas é uma ação do Bloco do Balneário e da Associação de Moradores. O Coelhinho da Páscoa visitou as ruas do Parque Mambucaba, Boa Vista, Frade e Bracuí, distribuindo ovos de chocolate e tirando sorrisos do rosto de centenas de crianças. O vereador Sargento Timóteo acompanhou a ação e destacou sua emoção. A emoção é muito grande, né? Eu fazia esse trabalho antes de ser vereador, né? Aí depois que a gente vira vereador, é impedido pelas leis, e aí a gente quer estar andando certinho dentro da lei direitinho. Então, encontrei um padrinho aí, que é o presidente da Associação do Balneário, que deu continuidade a esse trabalho que eu vinha fazendo. E para mim é muito gratificante de estar vindo aqui comparecer, de estar vendo essa criançada feliz, alegre, né? Porque é complicado, muitos pais não têm condição de dar um ovo de Páscoa para os seus filhos. E aí quando a gente vê um trabalho bonito aí do Balneário, aí do presidente, eu fico muito gratificado. E toda vez que me convidar eu vou estar presente, vou estar prestigiando, porque isso é importante no nosso município aqui. Pelo menos isso para essa garotada aí, né? Os pais contaram que os pequenos ficam esperando ansiosos a chegada do coelhinho da Páscoa. Para eles, despertar esse sentimento nas crianças é uma forma de alimentar o lado lúdico da maior festa cristã, que celebra a ressurreição de Jesus. Eu quero desejar um feliz Páscoa para todas as crianças e para eles, porque o coelhinho existe, por mais que, né? Hoje em dia a violência está tão grande, então é bom a gente incentivar isso no coração das crianças, né? E um feliz dia da Páscoa para eles. Ana Júlia, você gostou de ter recebido o ovo de Páscoa? Gostei. E o que é a Páscoa para você? Paz. A seguir, começaram as obras na Academia ao Ar Livre da Praça do Frate.